O Leçonnier teve 25% dos pulmões comprometidos depois de ser contaminado pela Covid-19. Logo vieram as sequelas, cansaço, fadiga e dores nas pernas. Foi encaminhado para o laboratório de reabilitação pulmonar e em poucos dias já se sente melhor. Graças a Deus, a par da respiração, estou conseguindo fazer minha caminhada normal e as dores das pernas já passaram. O Laboratório de Reabilitação Pulmonar da Univangélica de Anápolis só foi possível graças à parceria entre a Instituição de Ensino e o Fundo de Amparo à Pesquisa de Goiás, FAPEG. Assim que esses pacientes chegam aqui após a triagem inicial, eles passam por uma bateria de testes e avaliações que vão desde a função pulmonar, avaliação da capacidade respiratória, avaliação da força muscular, avaliação da atividade autonômica cardiovascular e a condição física. E uma vez detectados o potencial deles, eles iniciam um programa de reabilitação que é específico de acordo com as sequelas apresentadas por cada paciente. Uma equipe multidisciplinar faz parte do projeto. São médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, profissionais de educação física, enfermeiros e psicólogos. Todos professores e pesquisadores da universidade. O local tem capacidade para atender até 60 pacientes. Cada paciente participa do projeto de reabilitação pulmonar por 12 semanas aqui no laboratório. Depois, ele recebe alta e continua o tratamento em casa, sendo visitado regularmente por uma equipe de pesquisa. O serviço é oferecido gratuitamente à população. Os pacientes que aqui foram encaminhados serão regulados através do Sistema Único de Saúde e através da Secretaria Municipal de Saúde.